Rapaziada, estamos aqui para fazer mais um react, hoje é mais uma produção de R6 explode, giro dos artistas, artistas, BMCs, Bruninho da Praia, Kevin, Ig, Magal e GP, GP é dizer, todos são né, certo? Gente, R6 explode, DJ Ourea e Odila Bebys, vamos ver, bora! Bate um zap lá no Kevin lá, vou falar para ele ligar no IG lá, mano, para nós fazer um pinão, só os artistas. R6 explode, DJ Ourea e Odila Bebys E aí, DJ? A galera falou que quer tá comigo, pátio, perigou por perto, se jogou, ficou facinho, tá com o coração aberto, então vem novinha, se joga na minha, tá pilada no meu quarto e hoje tá sojinha, tá subindo e tá descendo hoje sem camisinha, falando no meu ouvido que tá camadinha. Vai acelera o meia-vinte, vinte mina numa coma, esperando a quadrilha, aí com o novo só tem maluqueiro chique, e ela dando chique, comentando, casa liga, patrocínio, bolsada, Louis Vuitton, pras bandida, aquela de bunda grande anda sem calcinha, na atitude de querer ser mais que alguém, tá de olho nas disser, é só o dinheiro que a futa vai esperar. Então joga aqui, ela desce do sol, sobe na MD, que é de nenhuma nave de um milhão, favelado, tá vendo a favela vencer, hoje eu tô vivendo uma vida de patrão, só sequência de roly, pegamos um carro forte, fumando um beck na sorte, pra tu memorar, que mais tarde tem camarote, o esporte, tá top pro ninho da praia, no refrão pra confirmar. Só sequência de roly, pointer, em cima da pilantragem, de meca, toda blindada, eu tô de jet na cidade, hoje nós acelera forte, elas tentam na maldade, tá no giro pros artistas, elas amam a celebridade, é sequência de roly, em cima da pilantragem, de meca, toda blindada, eu tô no jet na cidade, hoje nós acelera, e elas tentam na maldade, tá no giro pros artistas, elas amam a celebridade. Não traz Apple vim, traz o PIE, de meca de velho, traz a GLE, já transei por amor, não paga do prazer, terra da garoa, bem-vinda a SP, vive bem, se diverti, chat live, preto chato, quem pedir emprego chato, hoje assina o carro, cheque, miúdo, manda nas letras, hoje nós só quer sorrir, a DB é fugando, tonta, é bandido, é MC, nós inveja, renda forte, pra faz gostar de mim, faz a pix, ou até tipo seca pagodinho, Deixa a vida me levar, e nós leva a vida assim, deixa a vida me levar, só sequência de roly, em cima da pilantragem, de meca, toda blindada, eu tô de jet na cidade, hoje nós aceleram forte, ela senta na maldade, tá no giro pros artistas, elas amam a celebridade, é sequência de roly, em cima da pilantragem, de meca, toda blindada, eu tô no jet na cidade, hoje nós aceleram, e ela senta na maldade, tá no giro pros artistas, elas amam a celebridade, Mas rega-se na humildade, dando rezada dos fãs Quem quer viver nossa vida, sai de jet na comunidade Os quatro vidro baixado, dando giro com os artistas Mas a statuete, cadê o Seba Jet, maloqueiro? Mas não julga pelas vete, porque nós só contados Nós tá rolando por aí o comentário das cocotas Que nós tá cheio de dinheiro e ela é mulher de jota 5x7 boladas, a unha sobe de relatar Que vem vários de pé na quebrada, pulando na balada, ponte pra lá Pra cá com tudo nos dedos, é pior de fechar Vem o wig, vem o Kevin, o Bruninho pra somar De penhorear na linha, não parar de me ligar O Tila tá comigo e vocês podem acreditar O Tila tá entupida de bala e se cair no labirinto Nós vamos te fuzilar Na calus da seda, 180, em cima da 1200 Os caras não vão me pegar Tô muito veloz e não tem como reduzir E pequena pro capô, os caras não vão me achar Mas eu malcriado desde a época dos bode 150 já era a rei do Pinote Quantas vezes deixou os ocansinho na neurose Cantar com o jeito que o celular não quer contar com a sorte Antes tá bandido, penalti as novinhas Melzinho na carteira e a maldade na mente Ela rebola, queda partista Joga pros moleque loucona de tropecete É nozinho o braque, dá trabalho pros coxinha Em cima da nave, nós é os menor terrorista Não vou parar não Vocês não intimida, já tô longe Hoje é festa dos artistas Fui liberado do bote Da Francisco Morato Parti pra norte Pra trombar meus aliados Paguei o acerto e fui liberado Agora é rolê com os aliados Vem de rolypont E os moleques de cabruco não se esconde Vem de rolypont E os moleques de cabruco não se esconde O erro tá aí, ó Errar quem quer Quem não pode errar é nóis, tá bom? Forte abraço Só sequência de rolypont Em cima da pilantragem De meca, toda blindada Eu tô de jet na cidade Hoje nós acelera forte E elas tentam na maldade Tá no giro pros artistas Elas amam a celebridade É sequência de roly Em cima da pilantragem De meca, toda blindada Eu tô no jet na cidade Hoje nós acelera E elas tentam na maldade Tá no giro pros artistas Elas amam a celebridade Elas amam a celebridade Ave Maria Tinha que ser o Giorinha Ó o TELAPI TELAPI Chave Ficou um monstro, hein, mano Batida do bagulho É E o grau Pelo que os caras É monstro Batida Uma coisa diferente Que eu vi nessa Foi tipo O refrão, né O mano primeiro Que cantou Aí jogou ali Eu pensei que ia jogar Tipo Ia cantar um E jogar o refrão Cantar outro E jogar o refrão Mas ficou da hora Ficou chave Não sei como ainda não apareceu Tipo Os caras fazendo Aqueles vídeos de 13 segundos Usando a música do GP Bairro Falando de fogo Mas logo mais aparece Acesse lá Deixe seu like Se inscreva no canal Aperte o sininho de notificação E deixe seu comentário aí De mais algum vídeo É nóis Tchau 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 Tchau